Irmãos e irmãs, celebramos hoje dois mistérios fundamentais da Páscoa A entrada de Jesus em Jerusalém e a sua paixão Por isso, chamamos este dia de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor Jesus é o servo sofredor que veio realizar a vontade do Pai E assim nos libertar do pecado e da morte Na Eucaristia, Jesus continua a entregar o seu corpo e a derramar o seu sangue Para que tenhamos vida em abundância Iniciemos cantando Salvemos como os anas o Filho de Davi Bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, rei de Israel, roçada nas alturas Jesus, rei de Israel, roçada nas alturas Salvemos como os anas o Filho de Davi Bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, rei de Israel, roçada nas alturas Jesus, rei de Israel, roçada nas alturas O povo você volta em direção aqui a porta da igreja catedral Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs Durante as cinco semanas da quaresma Preparamos os nossos corações Pela oração, pela penitência e pela caridade Hoje, aqui nos reunimos E vamos iniciar com toda a igreja A celebração da Páscoa de nosso Senhor Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada Simbolicamente, sigamos os passos de nosso Salvador Para que associados pela graça a sua cruz Participemos também de sua ressurreição e de sua vida Todos erguem os ramos agora para serem abençoados Oremos Ó Deus de bondade Aumentai a fé dos que esperam em vós E ouvi as nossas preces Apresentando hoje ao Cristo vencedor Os nossos ramos Possamos frutificar em boas obras Por Cristo nosso Senhor Amém Enquanto o bispo faz a expressão com água benta sobre os ramos Nós cantamos com o grupo Cristo Rei Glória e louvor Glória a Ti Amém 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 Dos pequenos o clamor, de Israel em esperado, de Davi, lustre, Filho, o Senhor é que te envia. Ouve, pois, nosso estrepilho, glória e louvor, honra a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, piedos rosana, dos pequenos o clamor. Todos juntos te celebram, ter na terra ou nas alturas, cantam todos Teus louvores. Anjos, homens, criadoras, glória e louvor, honra a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, piedos rosana, dos pequenos o clamor. Vem a Ti, o povo hebreu, com Seus amos, Suas palmas, também hoje Te trazemos. Vem a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, piedos rosana, dos pequenos o clamor. Vem a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, piedos rosana, dos pequenos o clamor. Vem a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor, sobe a Ti, ó Cristo Rei Redentor. O rei clemente, glória e louvor, honra a ti, ó Cristo rei redentor, sobe a ti, pedos dosada, dos pequenos o clamor, de Israel em esperado, de Davi, lustre, filho, o Senhor é quem te envia, ouve, pois, nosso estrelilho, glória e louvor, honra a ti, ó Cristo rei redentor, sobe a ti, pedos dosada, dos pequenos o clamor, todos juntos te celebram, quer na terra ou nas alturas, cantam todos os teus louvores, anjos, homens, criaturas, glória e louvor, honra a ti, ó Cristo rei redentor, sobe a ti, pedos dosada, dos pequenos o clamor, venho a ti, o povo hebreu, com seus amos, suas palmas, também hoje te trazemos, nossos almas, também hoje te trazemos, nossos hinos, nossas almas, glória e louvor, honra a ti, ó Cristo rei redentor, sobe a ti, pedos dosada, dos pequenos o clamor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizem a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso, e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram, e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestas, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus, e os que o seguiam, gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou, e diziam, Quem é este homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Imitando o povo que aclamou Jesus, Celebremos a sua entrada em Jerusalém, com alegria, nesta procissão de entrada da missa. Durante a procissão, vamos acenar os nossos ramos. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Ao Senhor pertence a terra, e o que Ele encerra, O mundo inteiro com os seres que o povoam, Porque Ele a tornou firme sobre os mares, E sobre as águas a mantém inabalável. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Quem subirá até o monte do Senhor, Quem ficará em sua santa habitação, Quem tem mãos puras e inocente, o coração, Quem não dirige somente para o crime, Nem jura falso para o dano de seu próximo. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Sobre este, desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, E do Deus de Israel buscam a face. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Ó portas, levantai vossos frontões, E levai-vos bem mais alto, Antigas portas, para que assim o Rei da Glória possa entrar, Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, Morreram ao encontro do Cristo que chegava, Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, Dizem-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, O Senhor, o poderoso nas batalhas, Ó portas, levantai vossos frontões, E levai-vos bem mais ao alto, Antigas portas, para que assim o Rei da Glória possa entrar, Dizem-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor, o onipotente, O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo, Oremos Deus eterno e todopoderoso, Para dar aos homens um exemplo de humildade, Quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem, E morresse na cruz, Concedem-nos aprender o ensinamento da Sua Paixão, E ressuscitar com Ele em Sua Glória, Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada, Para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, Para prestar atenção como um discípulo, O Senhor abriu meus ouvidos, Não lhe resisti, nem voltei atrás, Ofereci as costas para me baterem, E as faces para me arrancarem a barba, Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, Por isso, não me deixei abater o ânimo, Conservei o rosto impassível como pedra, Porque sei que não sairei humilhado, Palavra do Senhor Graças a Deus Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? E em de mim todos aqueles que me veem, Torcem os lábios e sacodem a cabeça, Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, E agora o salve, Se é verdade que Ele o ama? Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, E por um bando de malvados fui cercado, Transpassaram minhas mãos e os meus pés, E eu posso contar todos os meus ossos, Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, E sorteiam entre si a minha cúnica, Vós, por que me abandonaste? Vós, porém, só meu Senhor, Não fiqueis longe, Ó minha força, Vinde logo em meu socorro, Meu Deus, meu Deus, Meu Deus, Por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, E no meio da assembleia e de louvar-vos, Vós que temeis o Senhor Deus, Dá-lhe louvores, Glorificai-o descendentes de Jacó, E respeitai-o toda a raça de Israel, Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Jesus Cristo, existindo em condição divina, Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, Mas ele esvaziou-se a si mesmo, Assumindo a condição de escravo, E tornando-se igual aos homens, Encontrado com o aspecto humano, Humilhou-se a si mesmo, Fazendo-se obediente até a morte, E morte de cruz. Por isso, Deus exaltou-os acima de tudo, Ele deu o nome que está acima de todo nome, Assim, ao nome de Jesus, Todos os joelhos se dobrem no céu, Na terra e abaixo da terra, E toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Glória em louvor. Glória em louvor. Glória em louvor. Glória em louvor. A paz a Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, Obediente até a morte numa cruz, Pelo que o Senhor Deus o exaltou, E deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória em louvor. Glória em louvor. Glória em louvor. Glória em louvor. A paz a Cristo. Glória em louvor. Glória em louvor. Glória em louvor. A paz a Cristo. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes Foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa Junto com meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou E prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os onze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair É aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer Conforme diz a escritura a respeito dele Contudo Ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes Enquanto comiam Jesus tomou um pão E tendo pronunciado a bênção Partiu-o, distribuiu-o aos discípulos E disse Tomai, comei Isto é o meu corpo Em seguida tomou um cálice Deu graças E entregou-lhes dizendo Bebei dele todos Pois isto é o meu sangue O sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Para a remissão dos pecados Eu vos digo De hoje em diante Não beberei deste fruto da videira Até ao dia em que Convosco Beberei o vinho novo Do reino do meu pai Depois de terem cantado os salmos Foram para o monte das oliveiras Então Jesus disse aos discípulos Esta noite Vós ficareis decepcionado Por minha causa Pois assim diz a escritura Ferirei o pastor E as ovelhas do rebanho Se dispersarão Mas depois de ressuscitar Eu irei a vossa frente Para a galiléia Disse Pedro a Jesus Ainda que todos Fiquem decepcionados Por tua causa Eu jamais ficarei Jesus lhe decralou Em verdade eu te digo Que esta noite Antes que o galo cante Tu me negarás Três vezes Pedro respondeu Ainda que eu tenha Que morrer contigo Mesmo assim Não te negarei E todos os discípulos Disseram a mesma coisa Então Jesus Foi com eles A um lugar chamado Getsemane E disse Sentai-vos aqui Enquanto eu vou até ali Para rezar Jesus levou consigo Pedro E os dois filhos De Zebedeu E começou a ficar Triste e angustiado Então Jesus lhe disse Minha alma está triste Até a morte Ficai aqui E vigiai comigo Jesus foi um pouco Mais adiante Prostrou-se com o rosto Por terra E rezou Meu pai Se é possível Afaste de mim Este cálice Contudo Não se seja feita Seja feito Como eu quero Mas como tu queres Voltando para os Para junto dos discípulos Jesus encontrou-os dormindo E disse a Pedro Vós não fostes capazes De fazer uma hora De vigília comigo Vigiai e rezai Para não cair Desententação Pois o espírito Está pronto Mas a carne é fraca Jesus se postou Se afastou Pela segunda vez E rezou Meu pai Se este cálice Não pode passar Sem que eu o beba Seja feita A tua vontade Ele voltou Ele voltou de novo Ele voltou de novo E encontrou os discípulos Dormindo Porque seus olhos Estavam pesados De sono Deixando-os Jesus afastou-se E rezou pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então voltou Então voltou para junto dos discípulos E disse Agora podeis dormir e descansar Eis que chegou a hora E o filho do homem É entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos Vamos Aqueles Aquele que me vai trair Já está chegando Jesus ainda falava Quando veio Judas Um dos doze Com uma grande multidão Armada de espadas e paus Vinham A mandado dos sumos sacerdotes E dos anciões do povo O traidor tinha combinado com eles Um sinal Dizendo Jesus É aquele que eu beijar Prendei-o Judas logo se aproximou de Jesus Dizendo Salve Mestre E beijou-o Jesus lhe disse Amigo A que vieste? Então os outros avançaram Lançaram as mãos sobre Jesus E o prenderam Neste momento Um dos que estavam com Jesus Estendeu a mão Puxou a espada E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha Jesus porém lhe disse Guarda a espada na bainha Pois todos os que usam a espada Pela espada morrerão Ou pensas que eu não poderia morrer Ou recorrer ao meu pai E ele me mandaria logo Mais de doze legiões de anjos Então Como se cumpriram as escrituras que dizem Que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse às multidões Vós viestes com espadas e paus para me prender Como se eu fosse um assaltante Todos os dias no templo Eu me sentava para ensinar E vós não me prendestes Porém Tudo isso aconteceu para se cumprir O que os profetas escreveram Então todos os discípulos Abandonaram Jesus Fugiram Aqueles que prenderam Jesus Levaram-no à casa do sumo sacerdote O sacerdote Caifás Onde estavam reunidos Os mestres da lei e os anciãos Pedro seguiu Jesus de longe Até o pátio interno Da casa do sumo sacerdote Entrou e sentou-se com os guardas Para ver como terminaria tudo aquilo Ora Os sumos sacerdotes de todo o sinédrio Procuravam um falso testemunho contra Jesus Afim de condená-lo à morte E nada encontraram Embora se apresentassem Muitas falsas testemunhas Por fim Vieram duas testemunhas Que afirmaram Este homem declarou Posso destruir o templo de Deus E construí-lo de novo em três dias Então o sumo sacerdote Levantou-se E perguntou a Jesus Nada tens a responder Ao que estes testemunham contra ti Jesus porém continuava calado E o sumo sacerdote lhe disse Eu te conjuro pelo Deus vivo Que me nos digas Se tu és o Messias O Filho de Deus Jesus respondeu Tu o dizes Além disso Além disso eu vos digo Que de agora em diante Vereis o Filho do Homem Sentado à direita Do Todo-Poderoso Vindo sobre as nuvens do céu Então o sumo sacerdote Rasgou suas vestes E disse Blasfemou Que necessidade temos ainda De testemunhas Pois agora mesmo Vós ouvisteis A blasfêmia Que vos parece Responderam É réu de morte Então cuspiram no rosto de Jesus E o esbofetearam Outros lhe deram Bordoadas Dizendo Fazem-nos uma profecia Cristo Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado Fora do pátio Uma criada chegou Perto dele E lhe disse Tu também estavas Com Jesus O Galileu? Mas ele negou Diante de todos Não sei O que tu estás dizendo E saiu para a entrada do pátio Então uma das criadas Viu Pedro E disse aos que estavam ali Este também Estava com Jesus O Nazareno Pedro negou Outra vez Jurando Nem conheço Esse homem Pouco depois Os que estavam ali Aproximaram-se de Pedro E disseram É claro que tu também És um deles Pois o teu modo de falar Te denuncia Pedro começou a maldizer E a jurar Dizendo que não conhecia Este homem E neste instante O galo cantou Pedro se lembrou Do que Jesus Tinha dito Antes que o galo cante Tu me negarás Três vezes E saindo daí Chorou amargamente De manhã cedo Todos os sumos sacerdotes E os anciãos do povo Convocaram um conselho Contra Jesus Para condená-lo A morte Eles o amarraram Levaram-no E o entregaram A Pilatos O governador Então Judas O traidor Ao ver que Jesus Fora condenado Ficou arrependido E foi devolver As trinta moedas De prata Ao sumo sacerdote E os anciãos Dizendo Pequei Entregando A morte Um homem Inocente Eles responderam O que temos Nós Com isso O problema É teu Judas Rasgou As Jogou as moedas No santuário Saiu E foi Sem forcar Recolhendo As moedas Os sumos Sacerdotes Disseram É contra a lei Colocá-las No tesouro Do templo Porque é preço De sangue Então discutiram Um conselho E compraram Com elas O campo Do oleiro Para ir fazer O cemitério Dos estrangeiros É por isso Que aquele campo Até hoje É chamado De campo De sangue Assim se cumpriu O que tinha dito O profeta Jeremias Eles pegaram As trinta moedas De prata Preço Do precioso Preço Com que os filhos De Israel O avaliaram E as deram Em troca Do campo Do oleiro Conforme o senhor Me ordenou Jesus Foi posto Diante do governador Este O interrogou Tu és O rei Dos judeus Jesus Declarou É como Dizes E nada Respondeu Quando foi Acusado Pelo sumo Sacerdote E anciãos Então Pilatos Perguntou Não estás Ouvindo De quanta Coisa Eles Te acusam Mas Jesus Não respondeu Uma só Palavra E o governador Ficou muito Impressionado Na festa Da páscoa O governador Costumava Soltar o prisioneiro Que a multidão Quisesse Naquela ocasião Tinha um prisioneiro Famoso Chamado Barrabás Então Pilatos Perguntou A multidão Reunida Quem Vos Quereis Que Eu Vos Solte Barrabás Ou Jesus A Quem Chamam De Cristo Pilatos Bem sabia Que eles Haviam Entregado Jesus Por Inveja Enquanto Pilatos Estava Sentado No Tribunal Sua Mulher Mandou Dizer A Ele Não Tem Vovas Com Esse Justo Porque Esta Noite Em Sonho Sofre Muito Por Causa Dele Porém Os sumos Sacerdotes E os Anciões Convenceram As multidões Para que Pedissem Barrabás E que Fizesse Jesus Morrer O Governador Tortou A Perguntar Qual Dos Dois Quereis Que Eu Vos Solte Eles Gritaram Pilatos Perguntou Que Farei Que Farei Com Jesus Que Chamam De Cristo Todos Gritaram Seja Crucificado Pilatos Falou Mas Que Mal Ele Fez Eles Porém Gritaram Com Mais Força Seja Crucificado Pilatos Viu Que Nada Conseguia E Que Poderia Havere Uma Revolta Então Mandou Trazer Água Lavou As Mãos Diante Da Multidão E Disse Eu Não Sou Responsável Pelo Sangue Deste Homem Este É Um Problema Vosso O Povo Todo Respondeu Que O Sangue Dele Caia Sobre Nós E Sobre Os Nossos Dios Então Pilatos Soltou Barrabás Mandou Flagelar Jesus E Entregou Para Ser Crucificado Em Seguida Os Soldados De Pilatos Levaram Jesus Ao Palácio Do Governador E Reuniram Toda A Tropa Em Volta Dele Tiraram Sua Roupa E O Vestiram Com Um Manto Vermelho Depois Teceram Uma Coroa De Espinhos Puseram A Coroa Em Sua Cabeça E Uma Vara Em Sua Mão Direita Então Se Ajoelharam Diante De Jesus Exombaram Dizendo Salve Rei Dos Judeus Cuspiram Nele E Pegando Uma Vara Bateram Na Sua Cabeça Depois De Exombar Dele Tiraram Lhe O Manto Vermelho E De Novo O Vestiram Com Suas Próprias Roupas Daí O Levaram Para Crucificar Com Ele Também Crucificaram Dois Ladrões Quando Saíam Encontraram Um Homem Chamado Simão Da Cidade De Sirene E O Obrigaram A Carregar A Cruz De Jesus E Chegaram A Um Lugar Chamado Golgota Que Quer dizer Lugar Da Caveira Aí Deram Vinho Misturado Com Fel Para Jesus Beber Ele Provou Mas Não Quis Beber Depois De O Crucificarem Fizeram Um Sorteio Repartindo Entre Si As Suas Vestes E Ficaram Ali Sentados Montando Guarda Acima Da Cabeça De Jesus Puseram O Motivo Da Sua Condenação Este É Jesus O Rei Dos Judeus Com Ele Também Crucificaram Dois Ladrões Um A Direita E Outro A Esquerda De Jesus As Pessoas Que Passavam Por Ali O Insultavam Balançando A Cabeça E Dizendo Do mesmo modo O sumo sacerdote Junto com Os mestres Da Lei E Os Anciões Também Zombavam De Jesus Do mesmo modo Também Os Dois Ladrões Que Foram Crucificados Com Jesus O Insultavam Desde O Meio Dia Até As Três Horas Da Tarde Houve Escuridão Sobre A Terra Pelas Três Horas Da Tarde Jesus Deu Um Forte Grito Eli Eli Lamassa Bachtani Que Quer Dizer Meu Deus Meu Deus Por Que Me Abandonaste Alguns Dos Que Ali Estavam Ouvindo Disseram E Logo Um Deles Correndo Pegou Uma Esponja E Sopou Em Vinagre Colocou Na Ponta De Uma Vara Ele Deu Para Beber Outros Porém Disseram Então Jesus Deu Outra Vez Um Forte Grito E Entregou O Seu Espírito Deu Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram. Ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e colocou-o em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram, Senhor, nós não lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse, Depois de três dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, Ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior que a primeira. Pilatos respondeu, Tendes uma guarda, Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, Lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Com esta solene celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, Nós estamos iniciando a Semana Santa deste ano, Dispostos a acompanhar Jesus nesta semana, Dispostos também a aprender de Jesus a grande lição que Ele vai nos ensinar. A lição da generosidade, da entrega pelos nossos pecados, pela nossa salvação. A entrada de Jesus em Jerusalém, que hoje nós celebramos, Com esta procissão de Ramos, que foi no interno da catedral, Tem um clima de alegria, Como um gesto da nossa fé e também do nosso compromisso com Jesus. E, ao mesmo tempo, o evangelho desta missa, o longo trecho narrativo da paixão do Senhor, Nos lembra o caminho de Jesus, o caminho do sofrimento, o caminho da cruz. São dois momentos distintos na vida de Jesus, O triunfo da sua entrada em Jerusalém, sendo acolhido como Messias, E a humilhação da cruz, a humilhação da morte na cruz, na sua entrega por nós. A primeira leitura, nós escutamos o trecho do capítulo 50, do profeta Isaías, Nos apresenta esta figura, este profeta anônimo, Chamado por Deus, a ser um testemunho de amor a Deus, de fidelidade a Deus, no meio das nações. Apesar do sofrimento, apesar da perseguição, Este testemunha confia em Deus e concretiza como, quase que como uma teimosia, A sua fidelidade aos projetos de Deus. Os primeiros cristãos e a igreja sempre viu nesta figura misteriosa, Neste servo sofredor, como fala o profeta Isaías, a figura de Jesus. Ele é a palavra de Deus que se fez carne, que oferece a sua vida para trazer a salvação a todos nós. Pois ouvimos a segunda leitura, um trecho da carta de São Paulo, a carta aos filipenses. É um hino, um hino que a comunidade cristã primitiva certamente cantava, não só recitava, ou não só ouvia como leitura, Mas é um hino, um hino que tem a Cristo como centro, como referência. Este hino nos mostra como, enquanto a desobediência de Adão trouxe o fracasso, a morte para a humanidade, A obediência de Cristo ao Pai, nos traz a salvação e a vida. É este Jesus que nós vamos acompanhar nesta Semana Santa. Aquele que, pela sua entrega, nos trouxe a salvação e a vida. Ele se despojou da sua condição divina, assumiu com humildade a nossa natureza humana, Fazendo-se em tudo igual a nós, menos no pecado. E veio para servir, para dar a vida e para revelar à humanidade este seu desejo, Que é o desejo do Pai, a salvação da humanidade. Portanto, o caminho que Jesus nos ensina, que é um caminho de fracasso, Ele, na verdade, não termina na cruz, mas Ele faz com que Jesus chegue à glória da ressurreição. Assim, nós também, vivendo neste mundo, seguindo o caminho de Jesus, Nós também chegaremos um dia à glória da ressurreição. E no Evangelho de hoje, o trecho longo que nós escutamos da paixão, Segundo o São Mateus, É, tem a intenção de nos introduzir na Semana Santa. De nos dar assim, como que o clima espiritual, Que nós devemos viver nesta Semana Santa. Não é simplesmente um relato, dos sofrimentos de Jesus, Do que Jesus passou, indo pela cruz. Mas, é como que o resumo, da vida de Jesus. Ele que passou fazendo o bem, Ele que anunciou a vida nova em Deus, Ele que nos veio ensinar, E nos dar as condições para viver a liberdade, a paz, o amor que Deus espera para cada um de nós, Passa pela cruz, passa pelo sofrimento da cruz. Jesus, que nos ensinou tantas coisas bonitas, Experimenta em si, A perseguição, o ódio, o rancor, Daqueles que são incapazes de compreender o mistério do amor que Deus tem para com a humanidade. Aqueles homens, viviam aferrados à lei, Viviam aferrados a uma religião de exterioridade, Que não tinha alma, E quando Jesus, Vem ensinar, O verdadeiro sentido, Interior da lei, E como nós devemos viver a lei de Deus, No amor, Antes de tudo a Deus, Na obediência a Deus, Eles, de fato, Rejeitam a Jesus, E o condenam à morte. Meus irmãos e irmãs, Na verdade, A história da paixão de Cristo, E a história da vida de Jesus, É, na verdade, A história e a vida de todos os cristãos, Que procuram ser fiéis, Ao plano, Ao projeto, E salvação de Deus. Na verdade, O fato de que o mundo, Rejeite a Jesus, Significa que rejeita a sua mensagem, Rejeita a sua igreja, E rejeita os seus seguidores. Nós não devemos querer para nós, E este deve ser de verdade, Como que um parâmetro, Como que um termômetro, Da nossa vida cristã, Não devemos querer, Que nos compreendam, Que nos entendam, Quando nós decidimos, E nos esforçamos, Para viver com fidelidade, A palavra de Deus, O evangelho de Cristo, O resultado disso, É sempre, A incompreensão, A perseguição do mundo, É sempre, A rejeição, Daqueles que tem o coração endurecido, Até mesmo, Se julgando, Se julgando, Seguidores de Cristo, Seguidores de Deus, Ou mesmo, Aqueles que no mundo de hoje, Poucos se interessam, Poucos se importam, Com Deus, Há uma rebelião, Armada, Contra Deus, Contra a sua palavra, Contra o seu Cristo, E contra a sua igreja, E nós que somos cristãos, Não devemos imaginar, Que hoje, Ser cristão, É fácil, Que hoje, Ser cristão, E ser católico, Seria, Ser, Alguém, Que todo mundo elogia, Que todo mundo quer bem, Nós não podemos, Desejar, Não devemos querer, Nos misturar, Com os absurdos, Com o mal, Que campeia, Por esse mundo, Com esta rebelião, Contra Deus, A sua palavra, Que hoje, Domina, A mente, E os corações humanos, As pessoas, Odeiam a Deus, E odeiam, Não, Simplesmente, Com o sentimento, De ódio, Alguns também assim, Mas odeiam, Ignorando, A Deus, Odeiam, Desprezando, A sua palavra, Desprezando, Seus ensinamentos, E os ensinamentos, Da igreja, É uma forma, De odiar, Aliás, O pior ódio, É o desprezo, E não é diferente, Nos dias de hoje, E nós hoje, O que precisamos, De verdade, Nos perguntar, Escutando, Este testemunho, Da entrega, De Jesus, Na cruz, Até a morte, Até a última gota, Do sangue, O que nós precisamos, Nos perguntar, É isso, Até que ponto, Irmãos e irmãs, Este espírito, Mundano, Este espírito, Do pecado, Já penetrou, Na nossa vida, Já nos fez, E nos faz, Tomar decisões, Na nossa vida, Que são contrárias, Ao que Deus quer de nós, Que terrível, O mal, Que se espalha, No mundo de hoje, Porque, Ele, É o mal, Que rejeita, A Deus, Muitas vezes, Não nega, Teoricamente, Durante muitos séculos, Na história da igreja, Existiram, Filósofos, Existiram pessoas, Inteligentes, Que racionalmente, Procuravam, Negar, A Deus, Hoje, A burrice, E a ignorância, É tão grande, Que as pessoas, Negam a Deus, Até dizendo, Que nele creem, Até dizendo, Que nele acreditam, Negam a Deus, Na prática, Do dia a dia, Ignorando a sua palavra, Embrutecendo, Embrutecendo, Os seus sentimentos, As suas atitudes, Portanto, Irmãos e irmãs, O que significa, Viver a semana santa? Significa, Antes de tudo, Seguir Jesus, Não numa semana, Não em uns dias, De uma semana, Mas significa, Seguir Jesus, A nossa vida inteira, Significa, Examinar, A nossa vida, A nossa consciência, As nossas ações, Os nossos pensamentos, As nossas intenções, Os nossos sentimentos, E buscar de verdade, Nos unir a Jesus, Aprender, Da humildade de Jesus, Que se oferece por nós, Propondo, O caminho do céu, Nos ensinando este caminho, Não somente com a sua palavra, Mas com o seu exemplo, Irmãos e irmãs, Façamos isto, Desta semana santa, Uma semana, De nos aproximarmos, Mais de Jesus, De aprendermos mais dele, E de buscarmos, Colocar em prática, O seu ensinamento, A sua palavra, Assim, Com toda certeza, Nós iremos celebrar, Com alegria, E renovados, A Páscoa, Da ressurreição do Senhor, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, Seja louvado, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Ponte Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita, De Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar, Os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém, Caríssimos fiéis, Com os olhos voltados para aquele, Que por nós foi crucificado, Oremos pelos nossos irmãos, Que sofrem, E depois de cada prece, Digamos, Cheios de confiança, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Por aqueles que são traídos, O seu amor, Oremos a Jesus, Entregue por um dos doze, Senhor, Tende piedade de nós, Por aqueles a quem ninguém reconhece a sua dignidade, Oremos a Jesus, Coberto de injúrias e sarcasmos, Senhor, Tende piedade de nós, Por aqueles que são esmagados pela miséria, E torturados, Oremos a Jesus, Oremos a Jesus, Que foi preso e maltratado, Senhor, Tende piedade de nós, Pelos que sofrem a doença, E pelos moribundos, Oremos a Cristo, Agonizante sobre a cruz, Senhor, Tende piedade de nós, Pelos que lutam pela justiça, E pela verdade, Oremos a Jesus, Que morreu inocente, Senhor, Tende piedade de nós, Pelos que já não tem mais esperança nesta vida, Oremos a Jesus, Que ressuscitou e está vivo para sempre, Senhor, Tende piedade de nós, Jesus, Mestre divino, Que chamasse os apóstolos a vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir o convite, A muitos de nossos jovens, Dê coragem às pessoas convidadas, Dê força para que vocês, Sejam fiéis, Como apóstolos, Leigos, Como sacerdotes, Como religiosos e religiosas, Para o bem do povo de Deus, E de toda a humanidade, Amém. Lá, Quando o trigo amadurece, E do sol recebe a cruz Quando a uva se torna prece Na oferta do nosso amor Damos graças pela vida Derramada neste chão Pois és tu o Deus da vida E da vida a criação Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Os presentes da natureza O amor do coração O teu povo canta a certeza Traz a vida em procissão Abençoa a nossa vida O trabalho redentor As colheitas repartidas Para celebrar o amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando o trigo amadurece E do sol recebe a cruz Quando a uva se torna prece Na oferta do nosso amor Damos graças pela vida Ó Senhorам toda Pois és tu Deus da vida Que dá vida a criação Porque o teu crescimento E do sol de morrer Pega-se na vida Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mentes da natureza, o amor do coração, o Teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Lá, 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 lá. O trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna a prece, na oferta do nosso amor. Damos graças pela vida derramada deste chão, pois és Tu, o Deus da vida, que dá vida à criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que ajudados pela Vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do Vosso Filho, o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e Sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por Ele, os anjos cantam Vossa grandeza, e os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos a Seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas, Osana, Osana nas alturas, Osana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas, Hosana Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito Santificai, reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Beatos, Manuel e Adílio E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Antônio Carlos Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E a todos os que morreram na vossa amistade Unidos a eles, esperamos também nós Saciarnos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor, nós A todos saciai com vossa glória Por eles dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, 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 amém Amém, 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 amém Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra o vosso reino Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Ó seu reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor A vossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e sereis salva Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Que tira o pecado do mundo Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Eu não sou digna de que entreis em uma palavra e sereis salva Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pão vai nos dar teu vigor Tua paz Meu reino não pode aceitar Quem se julga maior que os demais Por cumprir os preceitos da lei Humildade de quem vai além E se empenha e procura o perdão É o terreno onde pode brotar a paz Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz O meu reino quem vai compreender Não se perde na pressa que tem Sacerdote e levita que vão se cuidar Mas se mostra em que não se contém Se aproxima e procura o melhor Para o irmão agredido que viu o chão Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pão vai nos dar teu vigor Tua paz O meu reino é um apelo que vem Transformar as razões do viver Que te faz desatar tantos nós Que ainda tens Dizer sim é saber e repor Tudo quanto o prejuízo causou Dar as mãos, repartir, acolher, servir Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz Por esta paz que a juventude tanto quer Pela alegria que as crianças Tem a mão Eu rendo graças a meu Pai Que se compras E assim me pede Para abrir meu coração Toma e comei Toma e bebei Teu corpo e sangue Que nos enorra O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição gon Pai de bondade Em tu exhausting O pão da vida Justiça aos próprios pés, pelos suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, o Teu Ciel, que assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor, e do universo sustentai, os que se doam por um cumprimão. Pelos que sabem enxergar um pouco além, e assim repartem a esperança com razão. Eu rendo graças ao meu Pai, que tudo vem, e assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que vos dou. Pai de bondade, Deus de amor, e do universo sustentai, os que se doam por um cumprimão. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, Rei e Autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus momentos Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor Que não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos teus tormentos Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oremos Oremos Saciados pelo vosso sacramento Nós os pedimos, ó Deus Como pela morte do vosso Filho Nos destes esperar o que cremos Dai-nos pela sua ressurreição Alcançar o que buscamos Por Cristo Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Pai de misericórdia Que vos deu um exemplo de amor Na paixão do seu Filho Vos conceda pela vossa dedicação a Deus E ao próximo A graça de sua benção Amém O Cristo cuja morte E vos libertou da morte E vos libertou da morte eterna Conceda a vos receber O dom da vida Amém Tendo seguido a lição de humildade Deixada pelo Cristo Participeis igualmente De sua ressurreição Amém E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Idem em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Vitória Tu reinarás Vitória Ó cruz Sure Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu reinarás Nos salvarás Brilhando Sobre o mundo Que vive Sem tua luz Tu és O sol fecundo De amor E de paz Ó cruz Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Ó Oný Ev Dans É Tu Hou An Obrigado.